E agora eu sei o nome, é bom antes. E agora eu sei o nome, é bom antes. E agora eu sei o nome, é bom antes. E agora eu sei o nome, é bom antes. E agora eu sei o nome, é bom antes. E agora eu sei o nome, é bom antes. E agora eu sei o nome, é bom antes. E agora eu sei o nome. E agora eu sei o nome. E agora eu sei o nome.